canal Valdeci o sonhador YouTube o que significa sonhar com serial killer todos nós temos esse tipo de pesadelo pelo menos uma vez na vida onde um serial killer aparece em nossos sonhos repetidamente o que é assustador e intrigante pensando bem esses sonhos assustadores nos dão uma espiada nas profundezas de nossos pensamentos e sentimentos pedindo-nos para descobrir suas mensagens ocultas é exatamente isso que faremos hoje neste artigo tentaremos descobrir o que significa sonhar com serial killers e analisar os símbolos subjacentes e os possíveis significados conectados a sonhar com serial killers de acordo com especialistas em sonhos e dream sonhar com serial killer geralmente representa medos profundos ou preocupações sobre se sentir impotente e vulnerável esses sonhos são a maneira da nossa mente subconsciente lidar com os aspectos mais obscuros e prejudiciais do comportamento humano e a possibilidade de ser ferido ou machucado o significado simbólico de sonhar com serial killer embora os sonhos com serial killers possam ser assustadores esses tipos de sonhos geralmente têm um significado simbólico por trás deles na maioria das vezes eles representam sentimentos de ser ameaçado ou atacado mas dependendo da sua situação pessoal eles podem ter uma interpretação diferente por trás deles na lista abaixo coletamos cinco significados espirituais associados a sonhos com serial killers um confrontando eu sombra sonhar com serial killer pode representar encarar as partes negativas e desagradáveis de nós mesmos que tentamos ignorar ele está tentando nos dizer para reconhecer e aceitar esses aspectos mais sombrios da nossa personalidade fazer isso pode nos ajudar a crescer como pessoa e nos sentir mais completos emocionalmente duas transformação em renascimento por outro lado sonhar com serial killer pode simbolizar uma oportunidade de mudança e um novo começo na vida sugere que devemos abandonar velhos hábitos crenças ou relacionamentos que não são mais benéficos para nós três trauma não resolvido e cura esse sonho também pode significar que é um trauma passado ou dor emocional que você ainda precisa enfrentar e curar ele está pedindo que você supere experiências difíceis do seu passado 4 fim de um ciclo negativo sonhar com serial killer pode simbolizar o fim de um ciclo ruim ou de um relacionamento do entio em sua vida isso meio que destaca a necessidade de se libertar de padrões ou situações prejudiciais 5 apelo auto proteção de uma perspectiva espiritual sonhar com serial killer pode ser uma mensagem para se proteger melhor lembrando-nos de estabelecer limites claros em nossa vida diária cenários de sonhos com serial killer e sua interpretação cenário de sonho significado dicas de interpretação sendo perseguido por um serial killer este cenário sugere sentimentos de vulnerabilidade e perseguição por medos ou ansiedades não resolvidos na vida tente encontrar a fonte dos seus medos identifique quaisquer áreas da sua vida onde você pode se sentir ameaçado ou impotente testemunhando um assassino em série em ação ver os atos de um serial killer em seu sonho reflete que você está sendo exposto a influências negativas ou comportamentos destrutivos em seu ambiente da vida real pense nas pessoas situações ou hábitos em sua vida que podem estar tendo um efeito negativo em seu bem-estar considere distanciar-se de relacionamentos tóxicos ou prejudiciais tornando-se um assassino em série assumir o papel de um serial killer em um sonho pode significar raiva reprimida desejos de controle ou a necessidade de exercer poder sobre os outros tente olhar mais para as emoções e frustrações subjacentes que podem estar desencadeando esses sentimentos agressivo procure saídas saudáveis para expressar seu poder confrontando um assassino em série enfrentar um serial killer representa um confronto corajoso com seus medos resgatando seu poder e afirmando controle sobre sua vida aproveite esta oportunidade para enfrentar seus medos de frente sabendo que você tem a capacidade de superar obstáculos e assumir o controle do seu próprio destino significados positivo então em alguns casos raros sonhar com um serial killer pode ter significados positivos como simbolizar enfrentar e superar medos pessoais o que leva ao crescimento pessoal e mais autoconfiança por outro lado também pode sugerir uma necessidade de reconhecer e lidar com emoções ocultas ou traumas não resolvido este sonho é um lembrete para ser cauteloso e ficar ciente do seu entorno cotidiano e de quaisquer perigos potenciais às vezes esse tipo de sonho pode estimular o crescimento pessoal a cura emocional e motivá-lo a se proteger melhor significados negativo interpretação psicológica de sonhar com serial killers em contraste sonhar com serial killer pode indicar sérios problemas psicológicos na mente do sonhador mostra um medo profundo de violência e da existência de mais intenções este sonho pode simbolizar um potencial para impulsos prejudiciais ou um desejo de controlar o solto a propósito o pesadelo sobre um serial killer também pode representar a própria capacidade interna do sonhador para a escuridão e a violência das quais ele está subconscientemente ciente pode estar apontando para raiva reprimida traumas passados ou sentimentos de desamparo que precisam ser abordados logo esses tipos de sonhos não devem ser ignorados pois eles servem como um sinal de alerta eles estão levando o sonhador a procurar ajuda profissional para enfrentar e lidar com essas emoções negativas profundamente enraizadas por que você pode sonhar com um serial killer uma perturbação psicológica sonhar com um serial killer pode ser um sinal de sérios problemas psicológicos enterrados profundamente na mente do sonhador como traumas passados com os quais ele não lidou emoções não resolvidas ou ansiedades que ele tem ignorado pode ser a maneira do sonho subconsciente do sonhador tentar torná-lo ciente desses problemas subjacentes 2 medo e vulnerabilidade o sonho pode representar um medo inconsciente de violência e sentir-se vulnerável ou impotente na situação real da vida do sonhador pode simbolizar as preocupações do sonhador sobre ser ferido por não ser capaz de proteger a si mesmo ou a seu set querido 3 escuridão interior e agressão o sonho pode representar a agressão reprimida do próprio sonhador ou lado negro que ele não gosta de reconhecer pode ser uma dica de que o sonhador tem alguns impulsos destrutivos um desejo de controlar os outros enterrados dentro dele o sonho está levando o sonhador a olhar para dentro encarar esses aspectos ou cátos de sua personalidade o epílogo então como descobrimos hoje sonhos com assassinos sincero e tem um profundo significado espiritual fornecendo uma porta especial para nossa mente subconsciente eles representam a luta entre o bem e o mal dentro de nós nos levando a enfrentar nossos demônios internos e trabalhar no desenvolvimento pessoal embora muitas vezes sejam considerados um pesadelo na verdade esses sonhos nos dão uma chance de autorreflexão e mudança por isso é importante tentar analisá-los